Ninguém nunca disse que troféu tem que ser algo extremamente difícil de conseguir, embora o conceito de troféu e conquista é pra ser algo que tenha que exigir um pouco de esforço, alguns não exigem tanto, outros até exigem, mas são meio vergonha alheia. Bem, a gente tem troféus aí que faz você fazer coisas meio bobas ou inúteis ou vergonhosas, como, por exemplo, um que todo mundo deve ter feito quando jogou Dark Souls 2, que era o troféu chamado Inside Dark Souls. Basicamente, a primeira vez que você falece no jogo, você consegue esse troféu. Então, todo mundo que jogou esse jogo pela primeira vez, obviamente conseguiu. A não ser que você seja o gênio Souls, que nunca jogou e zerou o jogo sem morrer, que eu acho que é meio impossível, pegou esse troféu. Então, a gente tem essa naipe de troféus aí, meio vergonhosos, que a galera pegou na sessão da tarde aí, e não vamos falar desses troféus aqui em questão. Então, antes de começar o vídeo, põe seu banquinho, deixe seu like e vambora para o vídeo. Yomawari Midnight Shadows é um jogo que eu platinei recentemente e que são jogos que eu curto muito. São joguinhos de terror que você controla a menininha no primeiro e no segundo jogo e você precisa, tipo, passar pelo cenário, né? É um cenário bem aberto, a cidadezinha aberta, e você precisa ir e voltar resolvendo as coisas, os problemas. E no meio disso tudo você tem fantasmas ali assobrando a cidade, tipo, você entra em escola, essas paradas, sempre tem uns fantasmas bizonhos. É um joguinho muito legal, ele é bem tranquilinho de platinar, só que ele tem um troféu que é muito inútil, porque ele pode parecer inicialmente ser um pouco penoso, mas não é, que é você dar mil passos no jogo. É um troféu que acho que todo mundo que joga ele consegue, porque a gente tem a cidade que é bem grande, tá? E, tipo, mil passos não é nada porque você vai jogar, talvez meia hora de jogo você tenha dado mil passos. Tanto que esse é um dos troféus que a galera mais conseguiu, com exceção do troféu de você completar o prólogo do jogo, pra você ter noção. Então é um troféu extremamente fácil, você só tem que andar mil passinhos no jogo. É mais fácil fazer isso do que na vida real, né? Não seja sedentário, vá caminhar, amigos. Isso aí. Então, esse daí é o primeiro troféu, ele é bem inutilzinho, mas é um joguinho que eu gosto pra caramba. Nós temos o jogo Payday 2, embora quando esse jogo lançou você ficava se segurando pra não fazer piadinha com esse nome, hoje eu acho que ninguém mais liga pra esse nome, por favor, né? No Payday, você tem invasões, assaltar bancos, missões, que você faz tudo isso dentro do jogo, só que tem um troféuzinho que é a coisa mais inútil no jogo, e que a não ser que você comprou o jogo e deixou ele lá sem abrir, você não conseguiu. Que era um troféu chamado I want to get away, eu quero sair. E tudo que você precisa fazer nesse troféu maravilhoso é pular. Sim, se você pulou, você ganhou esse troféu. Não importa, abriu o jogo, entrou ali no personagem, pulou, troféu popou na tela, acabou. É isso, troféu maravilhoso, lindo e perfeito. É, muito difícil, né? Muito difícil. Prince of Persia é um dos melhores jogos aí de gerações passadas, em que você tinha o parkurzão, você tinha viagens de tempo, e você tinha um jogo muito legal que deu origem ao Assassin's Creed depois, e o jogo faleceu. Hoje anunciaram o remake de Prince of Persia, mas enfim, a franquia em si faleceu, ficou lá. E temos o jogo que é o Prince of Persia Forgotten Sands. E esse jogo, ele não é nem um pouco difícil assim, mas ele tem um troféu que é meio vergonhoso, porque é justamente por isso. Ele não é difícil, então geralmente, você jogando ele no normal, ele se dá dificuldade normal e fácil, você leva ele até de boa, tá? Mas, se você por algum motivo quiser abaixar a dificuldade do jogo no meio da jogatina, você pode de boas, mas vai aparecer ali uma conquista chamada Nosso Segredinho. Pois é, essa conquista aí é pra falar, você baixou a dificuldade, eu vou manter em segredo aqui, vai jogando aí, pode jogar no Easy que eu não vou contar pra ninguém não. Basicamente é isso. É óbvio que você joga da forma que você quiser, mas ele é bem zoeiro, esse Ativement, e engraçado, e muito simplesinho de fazer, e não muda, não tem esforço, sabe? É bem inútil, e ainda te dá uma leve zoadinha. Fala, é? Abaixou? Dificuldade? Tô de olho, amigo. Dero Alive 4 é um jogo de luta, e esse troféu aqui, ele não é inútil, eu acho que ele é só vergonhoso. Pelo fato de que eu acho que pra você fazer ele, você tem que ser muito esforçado. Pra você fazer ele da forma natural, pelo menos. Eu particularmente não acho esse troféu um troféu muito inteligente de se colocar num jogo online, mas se você conseguir ele de forma natural, parabéns, você é pior que eu em jogos de luta. Por quê, cara? Nesse jogo existe um troféu, e que você precisa perder 20 vezes seguidas o modo online. É, cara, tipo, por mais que você seja ruim num jogo, você perde, você tem, tipo, mais derrotas do que vitórias, geralmente, né? Mas, cara, 20 vezes seguidas é muito difícil tu perder, eu acho. Sei lá, eu sou horrível em jogos de luta, e eu pelo menos ganhava algumas. Eu acho que pra conseguir esse troféu é meio vergonhoso, mas talvez você tenha que conseguir ele perdendo propositalmente, na maioria dos casos. Pois é, eu não sei. Eu não sei se alguém já conseguiu ele naturalmente. Azura's Wrath. Por incrível que pareça, esse jogo é 99% porradeiro, mas ele tem aquele 1%zinho dele de relaxamento. E tem uma cena, inclusive, que você tá lá, né? Naquela casa de banho, e aí chega as menininhas lá, as mulherzitas, né? Com as coisinhas, com bebidinhas. Aí você pode escolher beber, você pode escolher ali nadar. E tudo isso é movido à base de cutscene como jogo inteiro. O jogo inteiro é cutscene, mano, né? Então se beber um negócio e sentar, é cutscene no bagulho. E você pode encarar as mursitras ali, né? É algo que eu duvido que você não tenha feito se você jogou. Vem cá, olha aqui no meu olho. Tem certeza? E se você encarar, ela se tampa assim, você ganha uma conquista, né? Que é chamado de View of the Valley. Vista do vale. Pois é. Você entendeu o que o jogo quis passar aqui. E é um troféu que nem precisa de guia. Eu sei que você conseguiu, amiguinho. Eu sei. Bem, talvez Gundenex seja um dos beat'n'ups mais clássicos já conhecidos da história. Ele é mega divertido, muito bom, muito bem feito. É pomposo demais esse jogo. E aí veio de volta no pacote lá do Sega Genesis Classics. E que você tinha até algumas conquistas pra ele. E uma conquista que ela é bem inútil. E meio vergonhosa até. Mas é algo muito natural. Que foi muito inteligente eu achei essa conquista. Que se chama Quais são os botões? Então quando você entra no jogo que ou às vezes você pula o tutorial. Ou você não lê direito o tutorial. Você vai apertando os botões pra ver qual que é o que faz cada coisa. Qual é a taca, qual que é o cura, por exemplo. Todo mundo acha que faz isso nos jogos. E aqui, se você apertar o X, por exemplo. Você solta uma magia. E aí se você soltar essa magia e não tiver nenhum inimigo na tela. O jogo detecta que você apertou esse botão errado. Que você tava testando os botões. E te manda a conquista. Quais são os botões? Tipo, eu sei que você tá procurando aí qual botão faz cada coisa. E geralmente a galera consegue essa conquista justamente no início. Que é onde não tem inimigos na tela. E você vai testando os botões pra ver. Essa conquista é muito engraçada e inteligente. Quando ela aparece ali você até dá uma risadinha, sabe? E olha que interessante. Nós temos aqui o Crypt of Necrodancer. Que é um jogo que eu trouxe que tinha uma das conquistas mais impossíveis. E em contrapartida ele tem uma conquista que é bem vergonhosa. Só que ela não é fácil assim também de fazer não. O Crypt of Necrodancer é um jogo que você vai se movimentando no ritmo da música. Na batida da música que vai indo ali embaixo. Onde você precisa fazer as ações nesse ritmo. Senão você perde ali o timing das coisas. E no jogo existe uma conquista de você falecer por uma slime. E a slime é simplesmente o inimigo mais fácil do jogo. Só que o slime ele é tão fácil. Mas tão fácil. Que não dá pra você falecer pra ele facilmente. Por incrível que pareça. Mas talvez esse seja o conceito de inimigos fáceis, né? Enfim. E pra isso, né? Como ela não se move. E você precisa que o inimigo mova na sua posição pra você tomar um dano. Você não consegue mover pra cima dele. Existe uma série de passos e itens que você precisa colocar. Ali pra fazer a slime se mexer e te acertar. E você morrer pra ela. E aí você ganhar a conquista. É meio vergonhosa porque você morreu pro inimigo. Que é tecnicamente impossível de morrer. Mas ela requer até um pouquinho de dificuldade pra fazer. O que é meio louco, né? Mas enfim. É interessante essa conquista aí. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Pra que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um beijo grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui!